Lança esta DJ que é o Nubi Mostrou meu Whatsapp CGP É mais uma da brisado hein Composição dele, meu DJ Anderson Mix Tio Tênis da voz Carinha de Santinha, querendo me enganar Mandou no disco pra mim e depois quis apagar Carinha de Santinha, querendo me enganar Mandou no disco pra mim e depois quis apagar Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Moscou meu Whatsapp CGP Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Moscou meu Whatsapp CGP Moscou meu Whatsapp CGP Sucesso! Tio Tênis da voz O brisado! Aparecimento de M10 Produções Rafa, solta com nós Carinha de Santinha, querendo me enganar Mandou no disco pra mim e depois quis apagar Carinha de Santinha, querendo me enganar Mandou no disco pra mim e depois quis apagar Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Moscou meu Whatsapp CGP Moscou meu Whatsapp CGP Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Apagou pra todos, mas aqui deu pra me ver Moscou meu Whatsapp CGP Mostrou meu WhatsApp EGD Sucesso Quer dar conta em Samurai minha filha Samurai Jack Alô rapaziada de Oriximinar Alô vida da Terra Santa Tamo chegando em Atualizei Mais uma do repertório novo da Brisa Tio Dene na voz Deixa o like, vai Vai, vai achando que não vai sofrer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando o teu porre passa Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fala na cama quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Bora Marcelo Leitão Rapazes, a minha alegria tamo junto A nome é Itaituba Tamo chegando, hein Chegou a Brissadão Tio Dene na voz Eita Olha o repertório da Brissadão Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas se o corpo quer perto Do seu beijo Do seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas se o corpo quer perto Do seu beijo Do teu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo E sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eita! Alô, terra acerta, tamo chegando, esquece a tua Alô, óbidos, tá juridico, tamo chegando Eita! Olha o repertório na prensa do exame o cabelo Assim, ó Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá curando tão mal Essa é a superação digital É stories sorrindo, é stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, é stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando Vai, meu amor Eita! Alô, parceiro, rapazor Meu nome de M10, produção Alô, parceiro, marion Vem, vem! Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita 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 E se tá curando tão mal Essa é a superação digital É stories sorrindo, é stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, é stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando Força! Chegou apreciado! Vem de parar Tamo chegando Esqueça tudo Eita! Vem! Alô, juridinho Alô, abdus Tamo chegando Terra Seda Esqueça tudo Alô, Marcelo Leitor da Alenquer Tamo chegando, é O abriçado Sucesso! Mais uma do promocional Medi em Pará Tio dele na voz Chegou apreciado! Quer namorar comigo é Tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Tudo é casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das safadas Botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puti Nas putaria Só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas Botaria É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Nas puta, nas puta, nas putarias Essa vai estar disponível no canal do Pedra Canal Pony Produções Tio Nenê Namões Mais uma de M10 Produções Chegou a Bristador Repertório novo Quer namorar comigo? É, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tudo é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as setinhas, mas eu gosto das safadas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, 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 nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Nas puta, nas putas Sucesso Tio Nenê Namões Eu chego no piseiro, eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada, tá chapada, tá chapada E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar perto dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada E olha pra mim assim, se começar vai ter o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinha, eu fomo ali na viela, no escurinho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu chego no piseiro, vejo logo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu chego perto dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada E olha pra mim assim, se começar vai ter o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinha, eu fomo ali na viela, no escurinho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Alô minha rapaziada de óbitos Alô minha rapaziada de óbitos Alô minha rapaziada de Júri, estamos chegando, hein? Brindade, o verde e em Guará Vai tocar no canal do Pedra, hein? A trend tá lançada, eu vou fazer um desafio A trend tá lançada, eu vou fazer um desafio Mundo hipnotizada, com o passe do relógio Mundo hipnotizada Vai, vai! Abaixa o shortinho Toma, toma! Vem devagarinho Toma, toma, toma as tos Abaixa o shortinho Vai, vai! Eita! Vai, Jú, Jú, vai, Jú, Jú Chegou a brisada Meu parceiro, uma senhora Eita! Alô, Marcelo Leitão! O paredão já tá batendo no Tik Tok também Acompanha o bumbumzinho Bumbum aí, meu bem O paredão tá tocando no Tik Tok também Acompanha o relógio Bumbum aí, meu bem Vai! Abaixa o shortinho Toma, toma, toma! Vem devagarinho Toma, gostão! Abaixa o shortinho Abaixa, manhã! Vambora, Jú! Vai, vai! Eita! Alô, Terra Santa! Tamo chegando naquele jeitão Mais um de pônei produção E eu digo assim, ó Vai, vai! Olha que a trend tá lançada Eu vou fazer um desafio A trend tá lançada Eu vou fazer um desafio Acompanha o bumbumzinho No passe do relógio Acompanha o bumbumzinho No passe do relógio Vai! Abaixa o shortinho Toma, toma, toma! Vem devagarinho Toma, gostão! Abaixa o shortinho Vai, Jú! Vai, Jú! Chegou a brisada! Não complica Faz o fácil Que eu vou te tacar com jeitinho amor Vem por cima Que eu me amarro E no balo desse som Olha que delícia Me deixou sem palavras Com essa boca veludada Aqui na minha Lucca demais Livre pra voar Na onda do MD Ela quer transar Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Senta por cima, meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Senta por cima, meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Senta por cima, meu bem Sem você não sou ninguém Já tentei procurar Não tem No macete tu vai além Sucesso! Mais uma do repertório Novo BCD Essa vai tocar no canal do Pé, vem No canal do Pune Produções De novo Olha que delícia Me deixou sem palavras Com essa boca veludada Aqui na minha Lucca demais Livre pra voar Na onda do MD Ela quer transar Sem você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além, senta por cima, meu bem Sem você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além, senta por cima, meu bem Sem você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além, senta por cima, meu bem Sem você não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Pra que eu fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Ter um chá de cama Como é que não dama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra eu não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama Ela é ruim ou boa Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu vivo sem sentimento Sem se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sento, sento, sento Eu sento, sento Sem se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu vivo sem sentimento Sem se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sento, sento, sento Sem se apaixonar Sem sentimento Sem sentimento Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Sem se apaixonar Sem se apaixonar Sem se apaixonar Sem se apaixonar Se preparar pro sofrimento Até que eu sento, 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 sem sentimento Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Eu preparei o frizz e a pá é no meu caminhão O traje de um vaqueiro volta a cavalo selado Hoje nem é pau, eu durmo só no meu colchão As gata bebe e desce até o chão Secando Vitória, dançando voz Batendo porta sobe o poeirão Batejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Hoje tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Hoje tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Hoje tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Alô parceiro Márcio do Cibara, tamo junto Alô galera do Santarém, tamo chegando, hein Aquele é que tamo Alô parceiro Edson, alô Felipe, hein Da Ituba Já organizei minha galera, hoje é sem limite Eu preparei o frizz e a farra do meu caminhão O traje de um vaqueiro, bota, cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gata bebe e desce até o chão Secando Vitória, dançando foz Batendo boca, sobe o poeirão Vaquejada boa, sobe o poeirão Só preso assim Vem Festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Hoje tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Hoje tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Hoje tem festa de gado Paredão tocando e as mulheres dançam colado Eita Alô terra santa Tamo chegando, ei Alô juridinho Mas onde pô e produção Chegou a brisada Paredão Eita Ei Chegou a brisada Vai Eu digo assim, ó, tu bora E tão falando pra geral, por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, que paga meus boleto, porra Tu se incomoda, desliga o celular, mas pode até ser liso, mas vai só me iludir E tu não gosta da minha cara, do meu jeito, nem mal chato, sinto muito Olha como eu tô preocupado E tão falando pra geral, por que que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito, que paga meus boleto, porra Tu se incomoda, desliga o celular, mas pode até ser liso, mas vai só me iludir E tu não gosta da minha cara, do meu jeito, nem mal chato, sinto muito Olha como eu tô preocupado Tô preocupado demais Ó, é do passinho do teboche, do teboche, do teboche Ó, é do passinho do teboche O passinho do teboche, do teboche, do teboche O passapé é poder, é fazer raiva e o meu era fazer amor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim, ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim, ele não aguenta Tô saiba que comigo até o tapé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente Chegou apressado! Ei, novo de M10 Produções Alô, parceiro Mário Tava chegando, é Alô, Terra Santa Oi, Juritinho Esqueça a tua Humor Vai O passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Se chega e senta tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Um bom, pra cima, vai! É que com ele você tenta comigo Se chega e senta tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo quente Oh, 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 oh E o seu corpo quente Chegou apressado! Se teu ex não deu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinha Se prepara eu vou fazer Porque ele é Próxima vez em dia Se teu ex não deu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinha Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai Senta, senta, senta Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar A ver seu filho O baí está Sobe gostosinha Desse devagarinho Rebola o que desce prol Pai Sobe gostosinha Desse devagarinho Rebola o que desce pro Pai Moro, moro Rapaz é a NRA M das produções Rapaz eu tava com nós Rapaz eu tava aí Posse teu ex não deu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Não, não faz assim Que você vai me fazer se faz Senta, 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 vai Senta, senta, senta Não, não faz assim Que você vai me fazer se faz Sobe gostosinho, desce devagarinho É bola, me desce pro pai Sobe gostosinho, desce devagarinho É bola, me desce pro pai Alô rapaziada de Oriximina Fora Marcelo Leitão Rapaziada de Alenteia tá com nós Fora Raisson, fora Felipe Alô Neta e Turma tamo chegando hein Promocional, médico do Pará Inscreva-se no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto